Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um brigadeiro para recheio no micro-ondas, super fácil de fazer, então preste atenção em todas as dicas que eu vou passar aqui para vocês e primeiramente eu vou colocar uma lata de leite condensado, pode ser a caixa também no meu vidro está no refratário alto, você pode utilizar qualquer vasilha que você tenha na sua casa contanto que seja alta para não correr o risco de ferver e esborrar, tá certo? No leite condensado eu vou diluir agora meia xícara de achocolatado em pó mas você pode usar o achocolatado em pó, pode utilizar cacau, pode utilizar chocolate 50%, fica aí a seu critério eu vou dissolver todo esse pó, tá bom, todo seco no meu leite condensado e como é que vai ser esse brigadeiro, gente? depois de a gente deixar toda a misturinha dele pronta, a gente vai levar de 2 em 2 minutos no micro-ondas coloca no micro-ondas, na potência alta, 2 minutos, espera o micro-ondas parar aí vai com a espátula e mexe, coloca mais 2 minutos, quando terminar esses 2 minutos, mexe no total são cerca de 4 vezes, tá bom, que vai dar 8 minutos para dar o ponto que eu vou mostrar para vocês que é um ponto de recheio serve, se era para fazer brigadeiro de enrolar, serve também aí você vai fazer mais 2 minutos a mais, tá bom, que vai ser cerca de 10 minutos e ele vai dar ponto de brigadeiro de enrolar porque tem que ser de 2 em 2 minutos, porque senão vai queimar esse seu brigadeiro e não vai dar certo vou acrescentar aqui agora uma caixa de creme de leite e cerca de 200 gramas, tá bom, gente? e é um recheio muito prático de fazer, tem tudo para dar certo se seguir, é o passo a passo bem direitinho não é para colocar os 8 minutos de uma vez, porque senão vai queimar vai esborrar, vai fazer toda aquela sujeira no seu micro-ondas então vai ser de 2 em 2 minutos até dar o ponto que você queira dependendo da potência do seu micro-ondas se você colocar os 8 minutos e não achar que está no ponto que você quer você bota mais um minutinho e ele vai ficar com esse aspecto, tá bom, gente? de que talhou na lateral mas você mexe bem com a espátula que ele vai dar o ponto bem certinho pode ver que ele já está super cremoso como ficaram alguns gruminhos eu vou aproveitar aqui, vou dar uma batidinha com o meu fuê que vai desmanchar, tá, um batedor mas se você tiver só a espátula só com a espátula mesmo você mistura, tá bom, bate até ficar totalmente uniforme ficando uniforme a gente faz do jeito tradicional, tá bom? de colocar um plástico por cima deixar esfriar antes de usar de manusear esse ponto de brigadeiro também fica perfeito em ponto de bico quando fica frio olha só a textura a cremosidade que fica vou cobrir e mostrar já já pra vocês ele um pouco mais frio vou tirar aqui agora o plástico ele ainda está morno não está 100% frio mas vocês já podem ver a cremosidade dele perfeito pra bolo no pote pra recheio de bolo não escorre esse recheio, tá certo? pra você usar em ponto de bico e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia aqui que eu estou trazendo pra vocês vou mostrar na montagem de um bolo que eu vou fazer que a textura vai estar bem mais firme então é isso gente o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado se gostaram deixa nos comentários de onde vocês estão me assistindo alguma sugestão se ficar qualquer dúvida então é isso até o próximo vídeo e tchau, tchau tchau